Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Alexandre E turma, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um rumor e um vazamento aí do Galaxy S21 FE vindo com um processador capado Bom, e essa notícia aí já saiu em vários canais e tá rondando aí esse nicho de tecnologia e de celular aqui no YouTube E muita gente tá ficando nessa dúvida né, o Galaxy S21 FE estaria lançando com um processador novo? É o que eu vou comentar com vocês nesse vídeo de notícia rápida, então vamos lá Bem galera, então segundo alguns vazamentos que tevem recentemente né, talvez estaria vindo um novo Galaxy S21 FE Com um processador Snapdragon 720G, que é um processador de intermediário e sem o chip 5G né, sem suporte a conectividade 5G E algumas dessas notícias né, desses vazamentos estão rodeando aí por causa do seguinte pessoal Seria o S21 FE um modelo que estaria tentando brigar aí com outros celulares intermediários da concorrência? Bom, e como a gente sabe né, a Samsung acertou demais no Galaxy S20 FE Eu mesmo uso ele aqui direto ó pessoal, ele tá aqui ó, ajudando a gravar aqui o áudio né Então eu não vou poder mostrar muito pra vocês Mas o Galaxy S21 FE teria acertado bastante aí na questão do conjunto né Um conjunto de topo de linha num corpo de intermediário e com um processador de topo de linha quando ele lançou Vai lembrar que o S21, o S20 FE, ele foi lançado como um topo de linha e ainda é categorizado como um topo de linha na questão do que ele entrega né Claro que no processamento ele já é um processamento de intermediário né Mas a gente fala assim, a linha S sempre foi uma linha, sempre foi a linha top da Samsung né Tanto é que tinha a linha A, a linha M e a linha S Que era o que entregava os melhores recursos Então ele tem câmeras de topo de linha, ele tem um conjunto, bem legal E o S20 FE né, foi um sucesso de vendas E por que que eu tô falando dele, sendo que o vídeo é uma notícia de S21 FE? Porque é o seguinte pessoal, a Samsung ela tinha lançado o S21 FE Tinha tudo pra ser um sucesso aqui no Brasil Porém infelizmente a Samsung deu um tiro no pé né Lançou com o Exynos 2100 que não é um processador ruim, entendeu? Só que o problema é que essa revisão que lançaram no S21 FE esquentava demais pessoal Esquentava demais, não tinha um desempenho muito bom E acabava sendo inferior ao que a gente encontra nos outros S21 né Então aparentemente a Samsung teria lançado uma revisão mais barata, digamos assim Do Exynos 2100 E inclusive outra coisa que é muito importante ressaltar pessoal É que o S21 ele não veio com versão de 8 e 2.56 né Então pra você que quer um S21 FE meu Infelizmente você tem que se contentar ou com 128 GB E de repente muita gente tava considerando o upgrade Eu mesmo tava considerando o upgrade do S20 FE pro S21 FE entendeu Tanto é que hoje não tá com preço muito convidativo né Se eu tivesse na casa dos 2000 com certeza seria uma opção bem legal Porém pessoal, ele tá no mesmo preço do S21 Então as pessoas estão preferindo muito mais comprar o S21 que ainda assim é melhor que o S20 FE Que o S21 FE né E acaba gastando praticamente o mesmo preço né Se você quer um topo de linha barato né Topo de linha entre aspas né Você vai pro S20 FE que tá 1700, 1800 agora Sendo que se você for na casa dos 2000 a 2500 É muito mais interessante você pegar o próprio S21 né Que talvez ele perca aí na parte da bateria por exemplo Porém pessoal, ele é um modelo mais interessante, mais caprichado As câmeras ainda assim são melhores E a Samsung dá mais atenção pra ele né É claro que o S21 também não tem versão de 256 GB Mas eu acho que assim, tá meio a meio né Seria legal se ele tivesse lançado com o Snapdragon 888 aqui Que eu tenho certeza que seria outro sucesso Talvez não tanto quanto o S20 FE né Por causa do preço um pouco mais elevado Mas pessoal, imagina você comprar aí por Sei lá, um pouco menos de 3 mil reais Você pegar um Snapdragon 888 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento Seria muito bom né Então infelizmente O S21 FE é um tiro no pé Claro que tem muita gente que tem e tá satisfeito Não tem nada de errado nisso né Se você tem e gostou Meu, tranquilo, não tem nada de errado né Tem muita gente que preferiu pegar ele por ser Aí um, por às vezes não jogar tanto né Usar mais pra câmera essas coisas Do que pegar um S20 FE Um S21 FE não é realmente ruim Só que foi um vacilo da Samsung né Então tem muita gente que tem, tá satisfeito Tem gente que usa e tá tranquilo E isso é bom pessoal, não tem nada de errado nisso Porém é importante ressaltar que foi um erro sim E valeria a pena eles terem lançado Com o Snapdragon 888 aqui Que seria um grande sucesso Já o Snapdragon 720G Infelizmente aí é um processador mais básico Ele é intermediário né Tanto é que de 700 mil que faz o AnTuTu né Ou o Eximus 2100 Ou 600 mil o Snapdragon 865 Infelizmente aí O 720G é muito mais fraco Ele mesmo faz 330 mil Então é um processador de celular intermediário Talvez num corpo de um celular topo de linha Mas é importante ressaltar que Por ser um chipset mais fraco E mais básico Ele também não vai ter um pós-processamento Muito bom nas câmeras Então você não vai ter aquele conjunto De topo de linha né Infelizmente nas câmeras Você também vai ter desvantagens Tá pessoal Então assim Vamos esperar que pelo menos Se acontecer isso mesmo né Venha custando um preço muito baixo Talvez uns 1500 reais Mas aí eu acho que a Samsung Ainda assim vai tá vacilando Porque as pessoas não vão querer comprar Ou até comprem né Mas aí a Samsung já vai tá misturando né Linha S Que é topo de linha Com linha A Com linha M E aí a gente tem aquele velho Aquela velha situação né O celular Fora da categoria dele Deixando muita gente confusa E entregando recursos Que muita gente não Teria interesse né Às vezes A pessoa queria Preferia mais né O Eximus 2100 E eu mesmo Se fosse pra comprar o S21 FE Ainda preferia ele com o 2100 Do que com Um 720G né Até porque se eu quisesse Um intermediário Eu economizava mais um pouquinho E comprava um intermediário Sem problemas nenhum né Essa seria a notícia Eu espero que Não aconteça isso né Ou se vier Pelo menos que venha Com um processador melhor Nem que fosse um 870 da vida Ou alguns da linha Da Dimensity né Mas de qualquer forma Eu acho que colocar um chipset E intermediar o meu celular Que é feito pra essa topo de linha Não me der muito legal Mas enfim Comente aí o que você achou Diz aí Se você acha que vale a pena Se acha que vai ser um tiro do pé da Samsung Se acha que o pessoal vai gostar Pra gente poder ficar sabendo né Eu acho que é muito interessante Essa interação com vocês aí nos comentários Então é isso pessoal Vou ficando por aqui galera Um abração E até o próximo vídeo Fui